Salve, salve galera, aqui que fala o Felipe, trazendo pra vocês mais um vídeo de GTA 5 Vida de Jovem Galera, o que que vocês acharam da... Depois da cirurgia, entendeu? O que que vocês acharam? Comenta aí embaixo que eu quero saber o que que vocês estão achando da série E galera, peço a vocês que vocês deixam o like, porque o like ajuda a divulgar mais o canal pro YouTube Pra todo mundo do YouTube Então, deixando o like, o YouTube vai divulgar mais o meu vídeo e vai vir pessoas novas, entendeu? E eu agradeço desde já, ajudo que vocês estão me dando, vocês são sinistros, como sempre E tipo assim, me sigam no Instagram, arroba o Felipe FC, que eu posto de vez em quando algumas coisas lá E a gente pode conversar por lá E é isso aí galera, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, é muito bem-vinda Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos É isso aí galera, então se embora pro vídeo, porque a série tá muito insana, mano É nóis Rapaz, é na B que acabou a aula hein, pô Nossa senhora Então, pô, a aula chata viu, tá é doidão Deixa eu te falar, eu fiquei um mês fora com vocês falarem e a aula continua chata, velho Como é que pode? É foda Vou te mandar por e-mail que você perdeu Ah, manda lá, manda lá Ei, ô Felipe Mano, do que eu entendi lá, velho, que esse cara de mim lá é mal pra porra, né mano Como é que é? Os caras de mim, velho, os caras fazem só maldade com os outros, mano, que eu entendi Mano, compra esse cara, né? Ah, sim, sim Eu quero conversar lá, pô É foda mesmo, viu, é foda, mano Que que ouviu? Ah não, tu já tinha na mão, tu já tinha na mão, tu já tinha na mão, tô vendo uns bagulho aqui Vamo lá, vamo lá Vamo lá Seu Jotinho tá ali quieto ali na dele E aí mano? E aí doidão? Que que ouviu, velho? Tu tá aí sozinho? Acabou, eu tava aqui esperando a galera, entendeu? Ah, pode crer, pode É doidão Ei, deixa eu te falar Eu não parei de pensar naquele plano, velho De me infiltrar na tropa dos vermelhos, pô É um plano bom, tá mano? Mas aí, perigoso pra caramba, velho Ah não, com certeza É isso também, pô Mas? Mas eu acho que... Eu boto fé, eu boto fé de você É, eu acho que eles não vão me reconhecer, tá ligado? Tipo, eu tô mudado aqui Vou criar um outro nome E eles só não podem ver você com a gente, tá ligado? Não, isso, com certeza É, pô, tem isso também Mas eu só vou manter vocês em contato com qualquer coisa, certo? O que que eles vão fazer, coisa e tal, tá ligado? É, deixa o número na discagem rápida aí, entendeu? Sim, sim, sim Fazer um grupo no WhatsApp, pô Fazer um grupinho lá, tá ligado? É Mas se bem que se eles pegassem o celular, pode dar ruim, né? Sim, sim Bom, eu vou, 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 vou tá... Vou tá... Vou ser sempre em contato, tá ligado? Beleza, pô Vou pensar um jeito aqui de deixar vocês sempre a parte de tudo Demorou, demorou Mas eu acho que vai ser... Eu acho que vai ser um pouquinho tranquilo isso aí, cara Tá ligado? Você acha que vai ser tranquilo? Ah, cara... Pelo menos o disfarce eu já tenho, tá ligado? É O disfarce já tá na goma É, pô O disfarce aí já tá... O disfarce eu já tenho Já tenho, homem Agora só falta eles... Acreditar na minha lábia, tá ligado? É, pô Mas toma cuidado, velho Isso aí, não Tô te falando aí sério mesmo Toma cuidado aí Que esses caras Se eles descobrir, mano Pelo amor de Deus, velho Isso nem o que acontece Não, tô ligado E aí, já conseguiu Pegar alguém com o disfarce novo, hein? Pegar alguém com o disfarce novo É, pô É, chapoca, pô É, cara Tipo assim A gente tava ali na... A gente tava ali na sala de aula Tinha... Tinha uma menina do meu lado Que perguntou Quem que eu era e... Seja bem-vindo, coisa e tal Ela me passou o celular, tá ligado? Já sabe Porque já tô dando ideia em uma já Ah, é? É, já não sabe Já foi até comigo Dar uns aulas ali de carro Pô, umas achinhas Aí sim Aí sim Tô ficando doido Tô ficando doido Fui danada, não Foi assim... Vai sim Eu fui nada Cadê o resto da galera? Pouquinhos O pai deve tá com a Melissa Isso aí deve tá com a Melissa Tá ligado como é que ele é? Uhum Tá, a Léo Deve tá tirando calcinha Eu acho que o único que não viu A minha cara ainda Foi uma oreca, né? Ele não viu não? Não, ainda não O culpado, né? É Doideira, mano É o quê? Doideira Tem que coisar, pô Tem que chamar Tem que mostrar pro cara, pô Ele te pediu desculpa Pelo menos? Ah Naquelas, né, pô Tipo assim Sempre rolando Mas Não chegou assim Pedir Ai, desculpa Tá ligado? Mas... Mas ele não te viu ainda, pô? Não É, ele me viu Antes quando eu tava com a... Antes que eu tava com a... Com a máscara na cabeça Você parecia uma múmia, tá ligado? É, cara Eu achei que eles tinham estragado Mas fizeram um trabalho legal aí, bicho Sim, cara Sim, eu gostei também Gostei também Você tinha que ter nascido assim, né? Tá mais ajeitado aí, pô Bonitão Como é que é? Tá mais ajeitado, tô Falei que você tinha que ter nascido assim, pô Bonitão É, doido, mano Tá, louco Esse cara tá mentirando É, doido Ô Oi, fala aí Não, não Pode falar Fala aí, fala aí, mano Fala aí, pô Não, eu ia dizer que ia tomar uma água Agora tu Não, bota fé É porque eu tô com o meu celular aqui Meu não, né, mano Da mina ali É... Queria saber como é que... Como é que faz pra... Pra gravar a tela, pô Android, tá ligado? Android, velho Tem aplicativo dele não? Não tem não? Tem, tem Tem um que é... Já tem aplicativo nativo, tá ligado? Tu baixa a barra de notificações aí Arrasta pra direita E vai ser um gravador de tela, tá ligado? O nome é gravador de tela? É Doideira, mano Tentando achar aqui, hein E esse é o vídeozinho? E esse é o vídeozinho, hein? Ah, bota fé, bota fé, mano Bota fé, né? É isso É isso? Dá, né, hein? Que esse vídeozinho aí, hein? Mano, mano, se eu vou lhe tomar uma água Depois a gente se... E boa, vai lá, pô Demorou, mano, vai lá Valeu, mano É, mas como é que você vai... Como é que você vai embora, doutor? Rapaz, depois eu pego um Uber, pô Não sei É que eu deixo o dinheiro aí, pô Pra eu pegar um Uber, hein? Não, valeu, velho Valeu Ah, valeu, rico Tem um pouco, tem um pouco aqui E nada, pô Eu tenho que dar os amigos, mano É isso aí, é isso aí Qualquer coisa, se eu não conseguir pegar um Uber Eu chamo alguém de vocês aí Demorou Tamo junto GG, mano Deixa eu te ver GG, valeu, mano Tamo junto, hein É nóis Rapaz, pessoal A gente pôr pra caramba, velho E tipo assim Cara, eu tô pensando em colocar Realmente esse plano em ação Tá ligado É, só que eu vou ter que ver Como é que eu vou chegar neles Pessoal da tropa de vermelho Bom, vamo lá Vou tomar uma água Eu penso nisso aqui Rapaz, como é que pode, né, pô Essa água aqui é bem Bem boa, tá ligado Não é daquelas águas tipo de Da corção Alguma coisa do tipo, tá ligado É bem É bem limpo Ih, rapaz E aí, doidão De boa E aí, rapaz Tu é novo aqui na faculdade, hein É, eu sou novo Sou novo Eu fui Qual é teu nome, pô Meu nome é Marco Ai, sim, hein Fazendo o que aqui, pô De boa sozinho aí, pô Rapaz, eu acabei minha aula, tá ligado Tipo Tá ligado Porque eu Aí eu achei um nerdzinho ali Aí eu coloquei a cabeça dele na privada, tá ligado Agora eu vou embora Ah, pegou o nerdzinho aí É, pô Tá ligado Porque tipo assim Eu já fazia isso na minha escola antiga, tá ligado Aí eu pensei assim, pô Eu me transferi Mas os costumes têm que continuar, tá ligado Tô ligado E tu Como é que é o teu nome? Meu nome é Jason, meu amigo Aí sim, Jason Prazer Prazer, pô E aí Então E aí Fala aí Então eu vou ali então, Jason Prazer em te conhecer aí, tá ligado Não, pô Calma aí, calma aí Rapidão Eu vou contar tudo pra minha mãe Que tal que você fez Você me jogou lá dentro do vaso Que foi? Vai Vai, nerdzinho Vai, nerdzinho Vai Vaza, nerdzinho Vaza aqui, pô Vai, moleque Vaza Ó Ó, nerd Eu quero meu trabalho amanhã aí, nerd Hum Esse cara tá me tirando Aí Vamos ali ver meu chefe ali rapidão Pra você falar com ele ali rapidão Seu chefe? É, vamos ali Ih, rapaz Caraca, eu consegui Bom Eu consegui contato com eles, tá ligado Agora é só manter Só manter Vamos ali ver Ô, chefe Chefe Olha breve, parceiro Olha aí O que que tem? Eu acho, chefe Que ele tem o potencial Vim pra entrar pra nossa gangue aí Por causa que Ele bateu no nerd Fez tudo aí O que que ele fez com o nerd? O que que ele fez com o nerd? Bateu Jogou Botou a cara dele Do vaso, chefe Eu coloquei a cabeça dele no vaso Tá ligado? Tipo, antigamente É que eu fazia isso muito antigamente Tá ligado? Ih, chefe Eu acho que ele tem potencial Se eu guardar maldade Se eu guardar maldade, né? É, isso aí Sem dó nenhuma Sem dó nenhuma, né? Sem dó nem piedade Tá ligado? Entendi, entendi Ele tem um potencial, viu, chefe Do que eu vi aí, ó Tem potencial Entendi, entendi Ah, ó Tá até passei, entendeu? Porém, tem que Temos que Como é que eu posso dizer? Fazer uma Sequência de testes aí, entendeu? Não é qualquer um que entra não Nossa Nossa equipe é bem unida, entendeu? Sim, sim Não, tô ligado, tô ligado E tem que ser disposição pra qualquer coisa Tá me entendendo? Tô disposto pra tudo, rapaz Se quiser Beleza, então Mantenha contato com ele aí, ó Que depois a gente te fala Sacou? Tô ligado, tô ligado Troca o número aí, porra Troca o número aí, porra Tô ligado Aqui, ó O Jason, né? Passa aí, passa aí, porra Pega aí, ó Valeu É isso aí Legal, pra lá Tamar mais tarde, miss Pode crer, pode crer Tá beleza Vamos lá, chefe É nóis, porra Rapaz Ei, volta aqui, porra Volta aqui Filha da puta, chega aqui O que que eu, filha da puta? Ah não Ah não Ah não Oxi Olha esse nerd Que desgraçado Vem aqui, seu desgraçado Vem aqui Ai, para, porra Vem aqui, nerd Pica o pau, pica o pau, pica o pau Pica o pau, pica o pau Vem aqui Deixa eu, deixa eu Deixa eu brincar com ele Vai, quer brincar aí Toma, toma, toma Toma, toma Boa, boa, moleque Aí, eu quero meu trabalho amanhã, hein, porra É isso Chega mais aí, chega mais aí Chega mais aí Eu trabalho amanhã, hein, pô Ó, pensando, pensando bem aí Sabe o que eu vou fazer? Hum O cara que aplica os testes Ele tá lá na base Vamos lá agora, lá que eu vou falar pra ele aplicar os testes em você logo, entendeu? Ah, tá Se ele aplicar em você Se ele aplicar em você, você vai aguentar? Ih Hã? Eu achei que era o senhor que aplicava os testes, rapaz Você quer que eu aplico em você? Eu achei que era o senhor que passava os testes, tá ligado? Você quer que eu aplico em você? Se eu aplicar, você vai aguentar? Mas já que é outra pessoa que passa os testes, vamos lá, pô Let's board Você vai aguentar? Sim, pô Demorou então, bora Caraca, já tem um teste pra mim já, velho Que loucura é essa? Vai atrás Claro, Jason, claro Entra aí, vai De boa, Jason Bora que bora Vamos embora então, pô Aí, rapaz Olha aí, pô Eu vou embora Onde é que vocês estão me levando, pô? Local imperfeito, entendeu? Relaxa aí, doidão Relaxa aí, doidão Relaxa Tô ligado, tô ligado Caraca, velho Será que aqui é uma das bases deles? Pode sair do carrê Vai, desce Desce logo, vai Desci, desci Oxe, que isso? Chega mais pra cá, chega mais pra cá Vem pra cá, vem Aí, chefe Pula aí que o senhor tá no chiclete Ok, rapaz Ai, desgrama Eita, chefe Tá bem, tá bem, chefe O chão tá molhado aí, ó Essa poça aí Quem deixou essa poça aqui? Chefe, pulei que o senhor tá no chiclete Pulei que o senhor tá no chiclete Ih, rapaz E quem é você? Eu sou o Marco Prazer Tome, então Marco? Isso Toma Ó, vamos subir aqui Vamos subir aqui Que eu quero falar com vocês Vem todo mundo aí Vem todo mundo aí Pode crer Chega mais, chega mais Vamo lá, então Ei, chefe É o quê? Dá uma bolada na boca desse nerdzinho aqui, ó Só peca, louco Só peca do roloco Tem melhor eu te subir, nerd Fica aí Bolado, tô bolado, velho Calma, calma, rapaz Calma Aí, o negócio é o seguinte Você quer entrar pra equipe mesmo, né? Sim, senhor, chefe Só que todo mundo aqui é brabo Tá ligado, né? É, você Todo mundo aqui é brabo Você vira que eu também sou brabo, né? Tá ligado? Que eu bati ele naquele nerd Já falei pra ele fazer meus trabalhos pra amanhã Tá ligado? É poucas ideias Você é brabo, né? Você é brabo, né? É poucas ideias, tá ligado? O negócio é o seguinte Sabe aquele doidão ali? Qual deles, chefe? Que tá ali fora ali? Hã? O nerdzão, o nerdzão Ah, tá Tá querendo entrar pra equipe também, entendeu? Aham Querendo entrar pra equipe Então eu decidi fazer o seguinte O que que você e ele, já que você quer também Hã? Faz uma disputa aí, pô Por que que vocês dois aí não serão porrada? Vocês dois Como eu posso dizer O que vencer Vai ter vantagem sobre isso, entendeu? Você já tem uma vantagem Porque aquele nerdzão é vacilão Ele cometeu uns vacilos aí, entendeu? Agora Se você ganhar dele Você vai ter grande vantagem Se ele ganhar A gente vai ter que fazer outros testes com ele ainda, entendeu? Ah, entendi, chefe Então Esse aí vai ser o teste aí O primeiro teste aí Você tem que Sair na porrada com ele, beleza? Quem vencer Sair na melhor Pode crescer Depois você vai tomar uma aplicada Entendeu? Tô louco E aí, rapaz Mais uma aplicada, viu? Mais um Só uma aplicadinha, pô Mais um que, rapaz? E aí? E aí, prazer? Marco Nosso brother, nosso brother Prazer o que, meu moleque? Prazer o que, meu irmão? Isso é o nosso Isso é o nosso É o total de desprazeres de conhecer Tá ligado? Eu também, pô Eu também, tá ligado? É isso, é isso Então vai Vamos lá então Vamos lá então Vamos lá então Vamos lá então Vamos lá, tio Vamos lá, blog Será minha frente? Será minha frente? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Toma 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 Vai matar o cara não, porra Meu irmão Não é pra matar o cara não, entendeu? É só pra desmortear Tá com raiva, né? Tá com raiva, né? Tá com raiva, né? Tá com negócio dentro de você, né? Tá com um trem dentro de você, né? Tô com 100 zóias, rapaz Tô com 100 zóias É isso, é isso É isso O negócio é o seguinte Gostei de ver, gostei de ver Gostei de ver a maldade, hein? Pegou o taco Maldade, foi na maldade, né? É, pô, é, pô É isso Agora vai fazer o seguinte Você vai levar essa carniça aqui, ó Vai jogar na frente da casa dele, entendeu? Pode crer, pode crer Joga lá como se fosse um pedaço de bosta Pode crer, pode crer Uma sacola de lixo, tá ligado? Tô ligado, tô ligado Você vai levar lá, esse carniça aí Beleza Beleza O Jason vai comigo pra me mostrar onde que é, né, cara? Vou, bora Vamos Vai, vai Vai, Nelly, levanta aí, vai Bora Uma bolada Bora Levanta Vai lá, vai lá Gostei de ver Gostei de ver, é Pega esse taco aí, chefe Obrigado Vai, né, valeu Vai, Nelly, bora Vamos, então Rapaz Vamos por isso aqui, pô Aí, rapaz Ô, Nelly Acorda aí, nerdy, acorda aí, otário Vai, nerdy, pula Pula, nerdy Pula, nerdy, pula, nerdy Pula, nerdy, pula, rapaz Pula É isso aí, isso, bosta Deixa ele estirado no chão É isso aí, rapaz É isso, pô Missão cumprida, né, Jason? Isso mesmo Parece que o chefe gostou de tô, viu? Do meu veio lá Ah, é? É, vai dar certo, eu acho Pode crer, então Vamos, vamos ali, então Vamos lá Vamos ver o que que isso O que que vai ser agora Eu acho que eu vou me liberar por hoje, né, tá lido Né, cara? Mas, mas Acho que não tem atividade, tá ligado? Positivo Positivo? É cana, por acaso, pô? Meu filho tá treinando com minha cara, hein? É o quê? Não sei não, hein, pô Não, fica quieto, pô Tô achando que tá cana, hein, pô Tá doido, amor? É que eu jogo muito RP, sabe, aí? Eu meio confundo Pode crer, pode crer Então, tamo Tamo chegando aqui no Tamo chegando, pô Aí, aí Na nossa base? Aí, vamos Aí, vamos falar com os chefes Que missão tá cumprida, tá ligado? Tá ligado, pô É isso aí, pô É isso Deixa eu descer aqui Deixa eu descer aqui Desce aí, pô Cadê os caras? Cadê os caras? Tá aí, ô, chefe? Oba E aí, aí, aí E aí, chefe? Missão cumprida, chefe Missão cumprida? Soltei ele Que nem me bosta lá na casa dele, tá ligado? Bota o ferro, bota o ferro O negócio é o seguinte Depois a gente vai te ligar, entendeu? Pra te passar novas Novas Novos testes, entendeu? Tô ligado, tô ligado É isso aí Eu gostei de ver isso aí Que tem dentro de você, viu? É isso aí, chefe É isso aí É isso Valeu, galera Valeu, galera Valeu Pode ir aí, pão já Valeu Caraca, velho Essa é a primeira missão aqui Uh Beleza Agora eu vou Agora eu vou pegar um Uber, pô Pra ir pra casa Só bora Eu vou ter que contar pros meninos depois, tá ligado? É nóis